Grávida, Tami Contro anuncia a separação de Projota. O casamento de Projota e Tamara Contro chegou ao fim. A influenciadora, que está grávida de 38 semanas do segundo filho do casal, anunciou a separação nas redes sociais. Um seguidor perguntou se ela e o cantor estavam separados, pois sentiu uma vibe estranha entre eles. Sem fugir da pergunta, ela confirmou o término da relação. Sim, estamos separados. Mas como estou emocionalmente estável por conta da gravidez, etc. Não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças. Espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações. Sei que Deus tem um plano maior pra mim. Seguimos, respondeu. Os dois estavam juntos há sete anos e casados desde 2019. Projota e Tami são pais de Marieva de dois anos e Otto, que ainda não nasceu.